Sejam bem-vindos ao canal Hero. Bebido e direção não combinam. Esta frase é bem conhecida entre a grande maioria dos brasileiros. Mas agora, outra combinação muito perigosa está tentando a segurança de motoristas e sedescos. O uso do celular enquanto dirige. Uma combinação muito perigosa que pode causar graves acidentes. E que na grande maioria das vezes, seguido de morte. Sejam bem-vindos ao canal. Sejam bem-vindos ao canal Hero. Sejam muito bem-vindos ao canal Hero. Os smartphones estão espalhados por todo o território nacional. Praticamente todo mundo tem. Hoje é quase impossível encontrar alguém que não use o celular para se comunicar através de ligações ou por mensagens e redes sociais. Entretanto, o uso de celulares em momentos indevidos podem causar fatalidades, inclusive no trânsito, onde há uma necessidade constante de atenção nas vias. Estudos revelam que o uso do celular é a terceira maior causa de morte no trânsito no Brasil. Fica atrás apenas do excesso de velocidade e o consumo de álcool pelos motoristas. Vejam a seguir alguns maus hábitos praticados na hora de dirigir e suas consequências. Em uma breve simulação, gastamos entre 8 a 9 segundos para atender uma chamada telefônica. Se o motorista estiver a 80 km por hora, por exemplo, ele vai percorrer quase duas quadras desatento ao trânsito, como se tivesse olhos vendados. No caso das mensagens de texto, calcula-se em média que gastamos entre 20 e 23 segundos para responder uma mensagem básica de texto. E dificilmente, quase impossível, não vai encontrar algum obstáculo pela sua frente, aumentando em até 400% o risco de acidente, muito maior do que o causado pela embriagueja. O uso do celular na direção é muito mais perigoso do que parece. Os grandes males que o celular causa para um condutor são basicamente três. Primeiro, ele divide sua atenção e concentração entre aquilo que está sendo falado ao celular e o que está acontecendo na via. Segundo, sua percepção periférica no ambiente de trânsito também está sendo muito prejudicada uma vez que está usando o aparelho celular. Terceiro, o tempo de resposta de um condutor que está à frente do obstáculo ou de um sinal de trânsito que está quase fechando ou um pedestre passando também está bem lento. O uso excessivo de celulares pelos pedestres também acaba contribuindo para os acidentes de trânsito, uma vez que não se atentam para o seu deslocamento nas vias, as sinalizações e as viaturas de emergência que podem passar por ali. A criação de um programa permanente de educação para o trânsito voltado para os alunos do ensino fundamental 1 até o ensino médio seria uma ótima medida a ser tomada. Outra medida de segurança é na hora de atender uma ligação ou responder uma mensagem de texto, estacione seu veículo no local seguro e só retorne a dirigir assim que terminar a sua utilização. Outra medida de segurança que dá muito certo é você colocar o seu aparelho em modo silencioso, de preferência dentro de uma bolsa e no banco de trás. Essa medida vai desencorajar você a utilizar seu aparelho de telefone com o encontro de dirigir. Até quando estamos dispostos a perder irmãos, tios, sobrinhos, parentes e até mesmo nossa própria vida em prol de eventualmente atender uma ligação ou responder uma mensagem que por muitas das vezes não tem tanto sentido assim ou tanta urgência assim. Sua vida é muito importante. Vamos ficando por aqui e até a próxima. Inscreva-se no canal Hero. Acesse nossas redes sociais que estão logo abaixo na descrição desse vídeo. Tapa a sua parte, curta e compartilhe nossos vídeos. Você pode ajudar a salvar muitas vidas. Tapa a sua parte, curta e compartilhe nossos vídeos.